Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Olha só, manhã do dia 8 de julho, essa cara velha de sono, dá pra perceber, né menino? Também foram oito dias de muita folia e hoje é o dia de parabenizar Floriano e agradecer a cada Florianense. Agradecer porque no dia 18 de outubro de 1988, eu chegava nessa terra boa, há exatamente 29 anos. Chegava com a intenção de passar um ano apenas e o tempo foi passando e eu permaneço nessa terra alcantarina. E se eu permaneço nessa terra, é graças às pessoas que aqui encontrei. E aquelas que eu encontro a cada dia. Inclusive aquelas que nasceram depois que eu cheguei. Você que tem menos de 30 anos, com certeza, quando nasceu, eu já estava nessa terra. Meu amigo Adirton, meu amigo Williams, está em Brasília, ligado do JC, muito obrigado meu amigo. Então, eu quero agradecer a minha amiga Elia, agradecer a cada Florianense que me recebeu nessa terra boa e fazer uma sugestão, fazer um pedido. Posso até dizer um apelo, que é um pedido mais forte. Meu amigo Lui Marcos, é que a gente, Lusiane, bom dia, minha querida Elia, que nós, Florianenses, que agora também eu sou de fato e de direito, a gente procure dar um presente para essa terra boa, não hoje no seu aniversário, mas em outubro, no dia das eleições. Que presente é esse? Um voto consciente. Quando a gente for escolher o candidato, nós vamos procurar saber o que ele tem para dar para a gente, e sim para a nossa cidade. Porque quando o candidato me dá alguma coisa, eu me beneficio, minha família no máximo. Agora, quando ele dá para a minha cidade, minha amiga Isaura, toda a cidade ganha. Então, que nós, em outubro, possamos votar de maneira consciente para o bem dessa terra chamada Princesa do Sul, desse estado chamado Queuí, e é claro, dessa nação chamada Brasil, esse Brasil de Caboclo, de Mãe Preta e Pai João, como diz o poeta. Então, é esse meu convite. Que a gente possa parabenizar Floriano, dando de presente o melhor do nosso voto. Escolhendo o melhor dos candidatos na sua opinião. Mas, que essa opinião seja formada baseada na proposta coletiva desse candidato. E não na promessa individual, que na maioria das vezes não é cumprida. A maioria das vezes fica na enganação. Portanto, fica o convite, fica o pedido que a gente possa votar consciente, meu amigo Gabriel, para o bem dessa terra que hoje faz aniversário. Um abraço a todos. Daqui a pouco estaremos na praça, na solididade, no último dia de solididade. Vamos registrar ao vivo para você que está fora da cidade. E é claro, para você que está aqui também, mas que por um motivo ou outro não está podendo participar. Daqui a pouco estaremos no centro, para o arteamento da bandeira. Vai ter em seguida a missa e outros eventos mais alusivos às comemorações de aniversário dessa terra boa, chamada Floriana. Um bom dia a todos. Que Deus e São Pedro de Alcântara nos abençoe. Portal JC, 24 horas com você.